Música Ece crucem domini, fugiti partes adversi, victi leo de tribo juda, radix david, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi, aleluia. Segunda dezena Segunda dezena Exerceu no mosteiro a função de porteiro. Ficou apenas dois anos naquele local, pois quis evitar as inúmeras visitas que recebia de seus pais e irmãos, como também de parentes e amigos. Pediu, para evitar essas visitas que lhe dificultavam o progresso nas vias da santidade, transferência para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Foi recebido com grande contentamento pelo prior de Santa Cruz, que compreendeu a bela aquisição que era aquele novo religioso. A afabilidade de trato, a prontidão no obedecer, o zelo pelo ofício no coro e nos demais exercícios de piedade, logo grangearam ao recém-chegado reputação de religioso observante. Foi então que Deus quis manifestar, pela primeira vez, por meio de um prodígio, como queria bem aquela alma escolhida, em especial pelas virtudes que em toda sua vida mais a caracterizaram, a humildade, a caridade, o amor, a pureza. Aconteceu que um religioso estava gravemente doente e nosso santo foi incumbido de cuidar dele. Compadecido do enfermo que sofria, recorreu à oração para lhe obter a saúde e recebeu de Deus a revelação de que a enfermidade era obra do demônio. Confiado então na misericórdia divina, o santo aproximou-se do enfermo e cobriu-lhe a cabeça com seu próprio capuz, livrando-o no mesmo instante da doença que o afligia. Outra vez, aconteceu que foi incumbido de assistir a um religioso enfermo, sendo por isso obrigado a faltar as obrigações do coro. Embora tranquilo por estar obedecendo, sofria muito por se ver privado daquele ato de piedade em comum. Quando ouviu tocar na igreja a campainha da elevação da hóstia sagrada, ajoelhou-se reverentemente cheio de fé e coisa maravilhosa. Abriram-se as paredes de modo que viu e adorou a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. No convento de Santa Cruz, passou oito anos, dividindo sempre o tempo entre a oração e o trabalho intelectual. Estudou filosofia, teologia e como era dotado de memória fora do comum, decorou toda a Sagrada Escritura, a Bíblia inteira e as passagens mais notáveis dos santos padres que a tinham comentado. Tudo isso lhe ficou gravado na memória, de tal forma que se a Bíblia desaparecesse do mundo, Santo Antônio poderia escrevê-la sem dificuldade do começo ao fim. Que esperanças dava aquela planta predileta que em tão pouco tempo havia lançado raízes tão profundas. Porque a Divina Providência o quis dotar de tanto saber, para que ele estirpasse a heresia e convertesse a fé católica, não só os ignorantes e grosseiros, mas também pessoas distintas pela condição social e pela ciência, para que refutasse os heresia e se tornasse, afinal, um dos mais valorosos campeões do estandarte triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo e Martelo dos Hereges. Glorioso Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, nós os pedimos, pelos vossos merecimentos, livrai-nos de todas as tentações diabólicas, de todas as tentações para o pecado, para o suicídio, para a depressão, livrai-nos também de todas as doenças que possam ser causadas pelo demônio em nossos corpos e em nossas almas. E por vossos merecimentos e por vossa grande intercessão junto do Senhor e de Maria Santíssima, dai-nos sempre a graça de gozar perfeita paz e tranquilidade em todos os nossos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós! Terceira dezena, milagres na vida missionária de Santo Antônio. Santo Antônio era infatigável pelo bem das almas. Não somente se empenhava de dia no púlpito e no confessionário, mas ainda de noite, velando muitas horas, se dedicava à oração. A muitos pecadores apareciam em sonhos, quando dormiam, avisava-os de pecados ocultos e mal confessados, para que se arrependessem sinceramente e fizessem nova confissão. Celebrava normalmente a missa ao alvorecer e, em seguida, se dirigia ao confessionário, onde permanecia até a hora de pregar. O resultado é que, sendo de natureza robusta, andava sempre pálido, se bem que nunca fosse visto triste. Era sujeito a êxtase frequentes, e os fiéis já nem mais estranhavam as pausas que faziam no púlpito durante a pregação, enquanto seu espírito vagava distante na contemplação das maravilhas divinas. Um dia, o agostiniano Dom Tomás Galos, abade de Vercelli, estava pregando sobre umas palavras do apóstolo São Paulo, comentadas por São Dionísio Areopagita. Frei Antônio, que o ouvia, foi arrebatado pelos impulsos de seu espírito, e todos os que ali estavam, com espanto e admiração, o viram elevar-se, levitar, largo tempo no ar. Referindo-se a Frei Antônio de Lisboa, dizia com entusiasmo seu pai espiritual, São Francisco, Lá vai o meu prelado Antônio, o missionário sobre cujos ombros descansa o grande cuidado e zelo que tenho pelo bem das almas. Os hereges de Rimini, temerosos daquele santo pregador, de quem se dizia que tal era a eficácia de suas palavras, que diante delas nenhum incrédulo podia resistir, resolveram de comum acordo não ouvi-lo em hipótese alguma. Chegando, pois, Frei Antônio àquela cidade e subindo ao púlpito, viu que diante de sua presença quase todos se retiravam e fugiam. Somente uns poucos hereges, talvez levados pela curiosidade, ficaram para ouvi-lo. Não esmoreceu, porém, o seu zelo. Pregou aos poucos que tinham ficado e, inflamado de ardor celeste, falou com tal energia que aqueles hereges reconheceram seu erro e resolveram mudar de vida. O santo não se contentou com aquele resultado parcial e, retirando-se a uma cela, elevou preces ao Altíssimo para que toda a cidade se convertesse. Saindo do retiro, foi direto às praias do mar Adriático e, em altas vozes, clamou aos peixes que o ouvissem e celebrassem os louvores do seu Supremo Criador, já que os homens ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz imperiosa, apareceram logo os incontáveis habitantes das águas e se distribuíram ordenadamente, cada qual junto com os da sua espécie e tamanho. Todos erguiam, da água para fora da água, as cabeças, de formas e cores variadas, com as escamas brilhantes, formando uma espécie de tapete de pedras preciosas e ficaram longo tempo imóveis ao ouvi-lo. O santo lhes expôs, então, os benefícios particulares que haviam recebido do seu Divino Criador e discorreu sobre a variedade, a beleza e as formas tão maravilhosas dos peixes. Falou-lhes da facilidade que tinham de se movimentar no elemento líquido, a água, no qual se achavam protegidos contra os raios e o granizo. Lembrou-lhes o alimento que ali lhes era proporcionado, sua inumerável multiplicação e, ainda, o privilégio de terem sido preservados do extermínio comum a todos os outros animais, quando do dilúvio universal. Recordou, ainda, as honras que haviam recebido ao serem empregados pelo céu em vários ofícios, salvando Jonas, o profeta, protegendo Tobias, enchendo as redes dos apóstolos de Jesus Cristo, multiplicando-se nas mãos do Salvador para saciar a multidão faminta, fornecendo-lhe dinheiro para o tributo e o alimento para o sustento da sua vida divina e humana, vendo-o caminhar sobre as águas e, finalmente, escolhendo seus pescadores para apóstolos. À medida que Frei Antônio falava, parecia que os peixes o entendiam, aplaudiam seu discurso, às vezes erguendo a cabeça, às vezes abrindo a boca. Atraída pelo rumor de tão extraordinário prodígio, acorreu logo imensa multidão à praia, aclamando Frei Antônio como um anjo mandado pelo céu e derramando lágrimas de assombro e arrependimento de suas heresias. Ó, de quantas maneiras prodigiosas se manifesta o poder de Deus! Por que será o homem mais surdo a voz divina do que os animais? Glorioso Santo Antônio, por vossos grandes merecimentos junto de Deus e de Maria Santíssima, suplicamos-vos, livrai-nos de todas as heresias que possam nos afastar da verdade, da verdadeira fé católica e nos fazer ofender a Deus. De todas as heresias que negam o valor de Nossa Senhora, as prerrogativas, os privilégios de Nossa Senhora, a sua imensa dignidade de Mãe de Deus, livrai-nos Santo Antônio. De todas as heresias que diminuem o valor dos santos, que diminuem o valor dos anjos, livrai-nos Santo Antônio. De todas as heresias que negam o valor do Santo Rosário, da Via Sacra, dos Terços e das Novenas de Orações aos Santos, livrai-nos Santo Antônio. Das heresias que negam o valor das imagens sagradas de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, livrai-nos Santo Antônio. Das heresias que negam o valor dos sacramentais, das medalhas, escapulários de Nossa Senhora dos Santos, livrai-nos Santo Antônio. De todas as heresias contra Nosso Senhor Jesus Cristo e os dogmas da Santa Fé Católica. Livrai-nos Santo Antônio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós. Amém. 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 Obrigado.